Ah, será que eu deixo o quarto limpo ou bagunçado? Ah, quer saber? Vou deixar meu quarto bagunçado! Meu Deus, você deixou o quarto bagunçado? Ah, que péssimo filho que você é! Hum, eu brinco com o meu amigo ou não compartilho nada com ele? Quer saber? Vou compartilhar nada, são os meus brinquedos! Meu Deus, eu não quero mais ser seu amigo, você é muito malvado, não quer deixar eu brincar com seus brinquedos! Eu vou para a escola ou eu pego o ônibus para sair da escola? Quer saber? Eu vou para a escola, eu sou uma garota estudiosa! Ah, muito bem! Ainda bem que você é uma boa menina, bem-vindo à escola! Ai meu Deus, eu fui muito malvada, por que estou indo? E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0! Antes da gente começar esse vídeo, lembrando que isso aqui é uma brincadeira, que é o bem e o mal, e mostrar para vocês que a gente tem que ser muito bom, bonzinho, né? É claro que a gente ia compartilhar um amigo com os amigos! Eu acho que está errado! Não, até bem compartilhar um amigo com os amigos, mas compartilhar os brinquedos, né? Sim! E o que mais? Limpar o quarto! Limpar o quarto, tá? Então é um exemplo bom que a gente deve seguir sempre! Lembrando que esse jogo é inglês, então a mãe vai estar traduzindo simultaneamente para a gente, porque a Ashley está feio no inglês e eu estou pior ainda, tá galera? Mas por isso que a gente está aqui em Orlando! Bora lá, Ashley! Está pronta para tomar as decisões? Sim! As decisões! Primeira decisão é share candy, compartilhar o doce ou jogar fora! E aí, Ashley, qual a primeira decisão que a gente deve tomar? Dividir! Vamos, então, dividir! Dividir não, dividir o doce com o menino que está aqui e... Pronto! Compartilhamos! Agora, tomar o leite ou make-a-fuss? O que é isso, make-a-fuss? Não que ouvi essa palavra! O que será make-a-fuss? Vamos ver o que é make-a-fuss agora! Vamos descobrir o que a gente vai fazer com o leite! Tacamos na mamãe! Que lindo e malvado! E agora, vamos dançar ou vamos... Jogar fora! Jogar fora? Como assim? Jogar fora o quê? Vamos ver! Jogar fora! Jogar fora o quê? Não entendi! Ah, daram fora nela! Ah! Daram fora na menina! Oh my God! A gente foi muito malvado, Ashley! Ah, não! Basta fora, né, menina? Como assim? Eu achei que era, tipo... Daram fora... A mãe traduziu errado, né, mãe? Tipo, não deu muito pra entender! É! Mas tá bom! Mas tá bom! O importante que a gente... Não, importante não! Ruim! Que a gente foi malvado! É! Então, antes da gente continuar, deixa seu like, desacredo do like e se inscrever antes da gente ir para o próximo portão! Vamos lá, Ashley! Agora é a sua vez! Você vai trabalhar duro ou vai trapacear, Ashley? Trabalhar duro! Boa, menina! E agora, Ashley? O que será esse próximo? Vamos perguntar! Você vai ler um livro ou você vai ser malvado? Ler um livro! Eu adoro ler livros! Pior que a Ashley gosta de ler mesmo! Não, pior não! Ótimo que a Ashley gosta de ler! Porque ela tá indo com a auréola, né? Tá virando um anjinho! Próximo! Você vai brincar com a pedra ou você vai jogar a pedra? Ah, joga, né? Não tem que ficar com a pedra! Joga a pedra! Não! Você jogou no cara! Meu Deus! Agora ficou dividido! Ufa! Ainda bem! Ainda bem que você foi pro anjinho, Ashley! Tá um perigoso ali! Nossa, mas como assim, velho? Eu achei que era pra jogar a pedra fora, você tacou a pedra no homem! Coloca o replay do editor aí, ó! Joga a pedra! Joga a pedra! Já viu isso? Coitadinho do homem! Não fiz nada! A gente não sabia, né? Venham comigo! Deixou o like! Conseguiu, né? Se inscreveu? Bora lá, comenta se vocês querem mais Good or Evil! Aqui embaixo, comenta Quero mais! Que a gente vai estar dando Coraçãozinho! Vamos lá! Agora! A gente vai ajudar as pessoas ou vai be greed? O que é be greed? Não sei! O ser mesquinho! Ser mesquinho? O que você quer ser? Ser mesquinho? Ou você ajuda a pessoa? Ajudar o socorro! Tá bom! Peguei esse dinheiro todo para ajudar a pessoa! Aê! Ajudar o menininho! O menininho está precisando de dinheiro! Eu dei um dinheirinho para ele! E agora? Ser respeitoso ou dar um soco? E agora? Alô, o de boxe é para dar soco! Vou virar lutador! Vamos ver! Não! Meu Deus! Ele deu um soco na pessoa! Não pode! Eu achei que era lutador que ele ia lutar numa batalha! Casar ou... Se divorciar! Se divorciar! dela! Casar? Muito bem! Olha só! O casamento é muito bom, galera! Isso mesmo! Olha lá! Papai e mamãe... Macarena! Ei! Macarena! Ai! Tá feliz! Papai e mamãe ficaram felizes! Boa! Para construir uma família! E agora? O que você... A gente foi? Boa! Beleza! Você foi boa! Morreu, mas foi pro céu no final da vida! É! Tá bom! Ó! Um ponto para o malvado e zero para o anjinho? Como assim? Ué! Eu acho que o nosso espírito malvado está ganhando! Precisamos ser... Bons! Melhores pessoas, Ashley! Ashley! Sério! Tem mais e mais Ashley aqui! E agora, Ashley! O que você acha que está escrito ali? Level 4, hein, galera! De school no seu! Só sei que school é escola! Muito bem! E bus é ônibus! Ok! E agora? Pegar o ônibus ou touch escola? Ir para a escola! É isso, mãe? É! Acertei! Qual que você vai? Para a escola ou vai pegar o ônibus? Se exercitar, né? Se exercitar? É! Como assim? Indo para a escola! Entendi! Não, eu acho que ela não entendeu a lógica! Eu acho que era ir embora da escola ou ir para a escola! Tá bom, foi para a escola! Agora, qual que é o próximo? Arrumar o quarto ou leave it, Macy? Deixar uma bagunça! Ah, a tua cara, Ashley! Desculpa! Você deixou uma bagunça! Deixa bagunça! Olha lá! A Ashley deixa bagunçada! Já estava pronto! Tudo arrumadinho! Não, você tem que me... Ah, você é muito bagunceira! Chultou um balde da barra! Qual é o próximo, mãe? Brincar com um amigo ou não compartilhar? Ah, Ashley compartilha! Brincar com um amigo! Ah, Ashley compartilha! Vamos começar a fazer isso com coisas reais que acontecem na nossa vida! É muito interessante isso aqui! Muito interessante para a Ashley ver se ela está sendo boa ou ruim! Pronto! Foi pro céu! Bate aí! Foi pro céu, galera! Próximo! O que seria isso aqui, mãe? Play to hear or break it? Tocar ou quebrar? Seria isso? Isso! Com certeza você toca a música! Se tinha o seu teclado lá no Brasil, você tocava a música! Parabéns! Olha! Yeah! Voltar pro lobby! Respect the father! Respect the father! Que assustador! Olha a sua dança que eu estava fazendo aí! Coloca o replay! Yeah! Voltar pro lobby! Cumprimentar o seu ex ou bater nele? Cumprimentar! Temos que ser boas pessoas! Muito bem! E ele estava com outra menina lá! Cumprimentou? Eu cumprimento! Se eu cumprimentasse a ex a tua mãe me bateria! Sabe disso, né? Então tá bom, né, galera? Aí, mãe, viu? Você vai pro céu, você vai lá pro bichinho feio! Próximo! Compartilhar ou jogar fora? Compartilhar! É, Ashley compartilha! O que você compartilha? Por que eu ia jogar fora um hambúrguer? É verdade! Tem que compartilhar! E a Ashley foi uma boa moça! Olha, eu vou comer tudo! Ela era capaz de comer tudo o hambúrguer! Muito bem! Estamos indo muito bem, Ashley! Estamos indo em direção ao bondade! Não foi nenhum ponto pro... Malvado! Bora lá, então, Dona Ashley! Agora a gente vai seguir para o level 6, galera! E vamos ver se as atitudes que a Dona Ashley faz no seu dia a dia são boas ou ruim! Ashley, se você tivesse um filho, você alimentaria ele com uma madeira ou salvaria você mesmo? Eu ia alimentar ele porque eu já tô velhinha! A gente tá bem! Então, beleza! Vamos alimentar o nosso filho! desafiou! Muito bem! Próximo! Conversar com ela ou fazer um drama? A Ashley faz muito drama na sua vida! Esse é a cara da Ashley! Eu vou usar essa verdade, Ashley! Olha lá! Ai! Minha filha! Ai! Minha filha! Minha filha! Bora! Qual que é o próximo? Você vai deixar ele feliz ou ele não merece isso? A gente tá me feliz! A Ashley gosta de dar presente! Nossa! O tamanho do cara! Verdade! É o cara gigante! Deu presente! E vamos ver se foi uma boa pessoa! Olha, Ashley! Você está indo muito bem! Você, em todos os testes, iria para o céu! Meus parabéns! Você é uma boa menina! Viu, galera? Tô! Você não anda bem! Eu fui! Bora pro próximo! Agora seria... Agora vamos ver atitudes do pai! Level 7! Beber o leite ou fazer uma briga? Discutir? E aí? Vou beber o leite ou vou discutir? Eu vou discutir, galera! Porque leite eu não gosto de tomar! Então começa por aí! Você é muito bravo também! Eu? Sim! Ah, vi, galera! Como eu sou bravo! Só porque você quer ficar jogando o tábio sujinho inteiro e você acha que eu vou deixar? Bora! Próximo! Qual que é o próximo? Dançar ou... Não, fora eu danço! Eu sou um cara simpático! Eu danço! Dança ou não danço? Dança! Eita! 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 Agora, doce! Compartilhar o doce ou... Jogar fora! E aí, Ashley! Compartilhar o doce ou joga fora? Compartilhar? Porque se você vai jogar fora não adianta nada! Atitude do pai! O que o pai faz com você? Eu compartilho doces ou jogo fora? Compartilhar! Só porque não tem opção comer tudo sozinho! É! Verdade! Você roubou uma vez ele tinha comprado um biscoito pra mim e daí eu guardei ele! E daí quando eu vi no outro dia que eu fui comer ele tinha comido o meu biscoito! Tá lá pra comer! Não é isso? Tem que esconder tudo dele! Só um malvado e comilão! É ler o livro ou ser malvado? Galera, eu não sou malvado, eu vou ler o livro! Com certeza, ganhar conhecimento grátis! O que eu faço com a pedra, Ashley? Eu brinco com pedra ou jogo pedra fora? Brinco com uma pedra, né? Nenhum, nem outro! Eu não ia nem pegar a pedra pra começar! Por que você ia pegar uma pedra e fora? Pra começar, eu nem pego pedra! Trabalhar duro ou trapacear? Trabalhar duro! Desculpa, galera! Eu sou um cara que trabalha muito duro, Ashley! Sabe disso! Trabalha demais! Eu sou um reserva! Tirando a parte que ela acha que eu sou malvado, por não deixar ela jogar o dia inteiro o tablet! Agora, vamos lá! Próximo, vamos ver a mãe! Vamos pensar que esse boneco é a mãe, tá? A mãe também joga! Ela casaria ou perderia o divórcio do pai? O que você acha? Casaria! Por quê? Porque sim! Porque sim não é a resposta! Por que será que a mãe casaria comigo? Porque eu sou muito linda, galera! O que a mãe faria no próximo? Ela ajudaria as pessoas ou seria a mesquinha? Ajudaria as pessoas! A mãe ajudaria as pessoas! Olha, mãe, você está dando muito bem! Boa! E agora, a mãe seria respeituosa ou... Respeituosa! Porque ela nunca foi muito de boa com essas coisas! Muito o quê? Ela não foi muito de boa com essas coisas, eu acho! Ela nunca foi muito de boa! Entendi, muito de... Beleza! E a mãe seria respeitosa com a luva! Ela não bateria em ninguém! Mãe, você vai para o céu! Olha só! Palmas para a mãe! Ela vai para o céu, galera! Bate palmas aí! Eu vou escolher! Eu vou dar comida para a pessoa ou não vou? Eu vou dar comida para a pessoa mesmo! Obrigado pela comida! Muito obrigado, Otávio! Que baguça ou tocai? Tocai! Boa! Vamos fazer música, Sofie! E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal! O pai também joga 2.0! Tá pegando fogo! E hoje a gente está aqui com o Good or Evil! Bem ou... Mal! E aí, Sofie! Você está pronta para saber se você é boa ou se você é malvada? Não sei! Vamos descobrir! Mas antes, desafio do like! Você tem que deixar o like antes da Sofie passar pelo primeiro portão! E não esquece de comentar se você é uma criança boa ou uma criança malvada! Eu sou uma criança boa! Eu também! Que a gente vai estar dando... Coragem aí! Bora lá! A Sofie começou! Vai, deixa o like antes dela passar pelo primeiro portão! Pera, Sofie! Tem que ler o que você passou! Você nem viu o que você passou! Ela deu hambúrguer! Vamos esperar! Cumprimentar o seu ex ou bater nele? O que você vai fazer? Vai cumprimentar ou vai bater? Eu não vou bater nele! Ah! Você é boazinha! Não é malvada não! Muito bem! Próximo! Você vai tocar a guitarra ou você vai quebrar a guitarra? Tocar a guitarra! Oh! Fala alto, Sofie, para a galera que eu vi! É! Ela fez a mão! Boa! Foi uma boa menina? Bate aí! Sim! Agora é a vez do pai! Vamos lá! Fazer ele feliz ou ele não merece isso? Essa criança tirou nota ruim! Eu não mereço isso! E é um idoso! E é um idoso! Não vou dar presente para ele! Próximo! Qual que é o próximo? Alimentar a sua criança ou salvar a si mesmo? O que a gente vai fazer? Alimentar a criança, Sofie? Ou você vai salvar você mesmo? Alimentar a criança, coitadinha, a criancinha tem que dar... Toma! Mamadeira! 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 Meu Deus! Eu não aguento isso! Eu tô tomando mamadeira! Tá grande tomando mamadeira! Próximos portões! O que que é, mãe? Conversar com ela ou fazer um drama? Ah, não! Eu tô com pressa! Eu vou embora! Eu vou fazer um drama! Eu tô com pressa, amiga! Você falou que era bonzinho! Mas todo mundo gosta de má fofoca, na verdade! Senão as páginas de fofoca não bombavam aí no Instagram, galera! Todo mundo gosta de fofoca! É verdade! Aí, ó! Vai perder! Meu Deus! Eu fui uma pessoa má! Oh, não! O bicho mal está me levando, Sofie! Você virou! Viu? Falei, agora eu vi a todas as vezes! Ah, vi! Galera, ó! Quatro mais malvado do que bonzinho! Ixi, Sofie! Agora você! Vamos ler primeiro! É, compartilhar o doce ou... Jogar fora! Jogar fora não! Vai compartilhar com o amiguinho? Muito bem! Ó, só uma coisa! Você faz isso na vida real? Você compartilha seus doces com a Ashley? Todos? Aham! Sim! Mas é fácil assim? Compartir? Ou a Ashley tem que assistir muito assim? Eu quero muito doce, Sofie! Como que é? É... Eu quero muito doce! Me faz! Daí você dá! Ah! Então tá! Próximo! É beber o... Não, Sofie! Tem que ler! Você já leu! Não leu! Esse era outro! Não! Ele tá pulando o negócio sem ler! É inglês! A galera tem que saber! Agora! Vamos! Dançar ou... Dá um fora! Não, nem pichar! Você quer dançar? Eu quero dançar! Então vai! Boa! Sofie, você tem que parar de querer só ir pro anjinho! Você tem que fazer as atitudes do jeito que você faria na vida real! A partir de agora, eu vou julgar a Sofie o que ela faria na vida real pelas personalidades dela! Tá! Oh my God! Agora a gente vai fingir que é você! Tá bom? Ah, mas eu quero que você seja... Eu... Eu primeiro! Então vou lá! Trabalhar duro ou trapacear? O que o pai faz? O pai trabalha bastante ou o pai trapaceia? O que o pai faz na vida real? Trabalho! Trabalho bastante! Você trabalha, senão vai perder dinheiro! Eu ganho? Senão eu perco dinheiro! Eu trabalho bastante! Ler o livro ou ser malvado? O que o pai é? O pai lê o livro quando vocês querem dormir? Aí vocês pedem... Pai, lê uma historinha! O pai lê a historinha ou o pai é malvado? Lê uma historinha! Qual que é a historinha que o pai lê ontem? Você não lembra? Não! Do patinho feio! Até! Esqueceu? Você dormiu antes de acabar! Então o pai lê a história! Próximo! Brincar com a pedra ou arremessar a pedra? O que você faz com a pedra? Você brinca com uma pedra que você vê ou você joga ela? Você brinca com pedra? Claro que não! Você joga pedra! Você não pode ver uma pedra que tá atacando... Não! Tacu no homem, Sophie! Ai, meu Deus do céu! Você que tacou! Eu tô brincando! Vamos com a Anjinha! Aêêêêê! Boa! Salva de palmas pra nós! Obrigado, obrigado! Agora é a vez da Sophie o que a Sophie faz na vida real! Pera, Sophie! Você pegou um cofre! Muito dinheiro! Você vai ajudar a pessoa com dinheiro ou o que é outro, mãe? Ser mesquinho! Ser mesquinho! Você ajuda a pessoa quando você tem bastante dinheiro? Você ajuda? Ela tá com medo de ser malvada! Tá com medo de ser malvada! Tem que falar pra galera o que você faz! Agora, o que ele pegou ali, mãe, que eu não vi? Acho que é a luva de boxe! A luva de boxe! O que a Sophie faz com a luva de boxe? É respeitosa ou bate! O que a Sophie faz? Calma! O que você faz na vida real com a luva de boxe? A gente tinha a luva de boxe no Brasil! Eu não bato! Você bate na Ash! Vem assim, ó! Você brincava de lutinha com ela! Lembra que você brincava de lutinha com ela? Vocês brincavam de lutinha com a luva de boxe! Não tenho que falar a verdade! Boa, galera! A Sophie parou de chorar! Agora ela entendeu que é um jogo! Sophie, você agora entende que é um jogo que não é vida real? Sim! Tá de boa? Uhum! Então vamos lá! O que você faria, Sophie? Se você fosse velhinho, você casaria ou você pediria o divórcio? Eu não sou um menino! Ah, é verdade! É verdade! Você não seria um menino! Mas porque você pediu um divórcio! Você foi para o lado! Não! Você também foi para o lado! Eu também fui! Agora é você, Sophie! Uma menina! Agora a gente vai fingir que é você! Você está pronta? Sim! O que está escrito aqui? Se ela vai para a escola ou se ela vai fugir? Você vai para a escola ou você foge da escola, Sophie? Eu vou para a escola! Vai! Depende do dia! Ela tem dia que está com sono! Ai, não quero ir para o escão! Ah, estou cansando! É que eu não consigo parar de ficar com sono! Ah, você tem que dormir cedo, né? Próximo! Vai limpar o quarto ou vai deixar bagunçado? Calma aí! O que será que a Sophie faz? O que a Sophie faz? Ela limpa o quarto e deixa bagunçado? Não limpa! Não! Que mentira! Ela deixa bagunçado! Não! Não deixou limpado! A gente limpia os papéis no higiênico daí lá no ano! Mas não é o papel higiênico que tem que limpar! O que tem que limpar é o quarto! Agora, vamos lá! Agora vamos ver a mãe! Essa é a mãe! A mãe, ela toca a guitarra ou ela quebra a guitarra? O que você acha? Você toca a guitarra ou... Eu não sei tocar a guitarra! A mãe não sabe tocar a guitarra! A mãe quebra a guitarra! Então quebra! A mãe não sabe! Volta! Ah! Quebrou na cabeça da mulher! A Sophie acha que é... Se falar que é ela, ela acha que é ela na vida real, galera! Agora eu quito a Sophie! Ela leva o pé da letra! O que é esse, mãe? Você falaria com o seu ex ou o que é isso aqui? Bate! Com certeza a mãe bate! Não bate! Tem que bater no ex! É! O pai tem ciúme! O pai é ciumento! A mãe... Ih! A mãe compartilha hambúrguer! Isso! Compartilha hambúrguer! Já foi automático! Já foi malvada! Depende! Se ela não comer tudo antes de compartilhar... Ih! Mas foi malvada, viu? Ih! Quebrou a guitarra, né? Ih! O pai foi malvada! A Sophie foi malvada! E a mãe foi malvada! Não! Eu fui um anjo! Eu fui embora! Isso! Vamos ver agora! Agora é vez da Sophie velhinha! Sophie velhinha! Você compartilharia a mamadeira com o bebezinho? Ou você tomaria tudo a mamadeira se você fosse uma velhinha? Eu não! Você compartilharia, né? Sim! Meu Deus! Eu não esqueço tomando a mamadeira do bebê! É! E você nem velhinha seria, né? Você não velhinha precisa tomar mamadeira! Eu não sou velhinha! Será? Bora! Próximo! Vai conversar com ela ou vai fazer um drama? Eu não vou! Não vai fazer drama? Você conversa? Sim! Eu converso com meus amiguinhos! Calma! Faz um drama! Você faz um drama, não faz? Às vezes? Não! O que é isso aqui, mãe? Faz ele feliz ou ele não merece isso? Ele merece! Nossa! Engraçada! Você vê toda boazinha, né, gente? De repente ela ficou tão boazinha! Nossa! Que linda! Olha a gente! Ela ficou tão boazinha! Se você tá falando no jogo que você faz, você tem que fazer na vida real! Vamos lá! O pai pega o quê? Eu pego essa mamadeira e compartilho com a mãe? Eu bebo! O que que é? Não, eu tomo... Você bebe o leite! Eu bebo o leite! Eu danço ou eu dou fora? Eu sou dançarina, galera! Olha o pai! Voltar pro lobby! Respect the father! Respect the father! Próximo! Eu compartilho doce e eu como tudo sozinho, Sophie? Não, pode! Eu como tudo sozinho! É eu! Não vou dividir doce! Não pode! Não, você não pode! Comer doce, só eu posso comer tudo doce sozinho! Não compartilho nada! Não! Não é que tem que dividir, mãe? Tem que dividir! Tem que dividir, galera! Eu sou feio! Eu sou... Agora foi no mal! Isso! Agora foi no próximo! Level 20! Você lê o livro ou você é danadinha? Ah, você de novo! Eu de novo? O que que eu faço? Eu leio o livro? Eu leio o livro, galera! Porque eu leio o livro pras crianças antes de dormir! Então, vamos contar que eu leio o livro! Obrigado, professor! Me deu uma nota boa! A pedra! A pedra eu faço o quê? Eu brinco com a pedra! Eu jogo a pedra! Eu jogo a pedra! Eu jogo a pedra! Cara, quem que eu jogo pedra? Aí, para mim! Jogou! Joguei! Agora, eu trabalho duro ou eu... Trapaço! Trapaço! Trabalho! O pai trabalha? Sim! Viu, galera? Segunda vez nesse vídeo que ela falou que eu trabalho, tá? Vamos para o céu! Vamos lá, pojinha! Vamos ver quanto positivo a gente ganhou? Eita! Agora é quem? A Ashley! Vamos ver a Ashley! A Ashley, ela casaria com o homem? Ou ela pediria o divórcio? O que você acha, Sophie? A Ashley vai casar ou vai pedir divórcio? Ela poderia casar com o inglês! Casar com o inglês? É, por causa de cabelo amarelo e olhos de azul! Ah, boa! Sem barba! Sem barba! Sem barba! É igual o pai! É você! É igual o pai! Você está sem barba! Galera, se vocês não viram nossas fotos, não viram o que a gente postou, segue o nosso Instagram, que lá tem fotos do pai sem barba, tá? Várias coisas exclusivas também aqui de olhando! Vamos lá! Você ajudaria a pessoa ou? Seria a mesquinha! O que você faz, Sophie? A Ashley faz! O que a Ashley faz? A Ashley ajuda as pessoas! A Ashley é boazinha! Eu ajudo! Tem alguém aqui que não sei, tá dando miguia nesse jogo aqui, galera! Cara! Você respeita a Sophie com a luva ou você briga? Eu não! Você briga, cara! É que vocês ficam brigando de lutinha assim, ó! Psh, psh, psh! Ah, agora vai falar que não, né? Aham! É! Tá bom, então! Mas tudo bem, né? Vamos fingir que a gente acredita, né, mãe? É! Agora menina! Agora menina! Agora menina, Sophie! Sophie, o que você faz? Você limpa o quarto ou você deixa ele... Ou você... O que que é, mãe? Deixa ele bagunçado! Deixa bagunçado! Ó, Sophie, deixa bagunçado! É verdade! Eu vou falar! Eu vou falar! Agora você não me deixou arrumar! Você vai ter que arrumar o quarto agora na vida real pra ser verdade aqui! Eu arrumo, pai! Então, ó, mãe, ela falou que arruma, hein, galera! Ah, é boa! Nem sabe o que que é! Você foi lá e nem sabe o que que é! Agora, você vai pra escola, Sophie, ou você foge da escola? Vai pra escola? Hum! Olha aí, mãe! Olha! Tem bastante coisa pra gente mostrar nesse vídeo aqui pra ela depois e falar, olha, você tem que fazer o que você falou, tá bom? Eu faz escola! Faz escola, é verdade! Palmas pra Sophie, galera! Lembrando que esse vídeo a gente vai salvar pro resto da vida dela, galera, pra ver se ela vai cumprir com essas promessas, né, mãe? É verdade, tem que cumprir, hein? Sejam bem-vindos ao dia do julgamento! Tá pronta, Ashley? Estou! Hoje vamos decidir se as pessoas que passarão por esse lugar serão pessoas que vão para o céu ou para lá pra lá, sim! E aí, galera? Sejam bem-vindos ao dia do julgamento com o jogo... Judgment Day! Que é o nome? Que é o nome? No dia... Ai, me confundiu. No canal, o pai também joga 2.0! Tá pegando fogo! E hoje, galera, a gente vai jogar esse jogo e o desafio é o seguinte, você tem que deixar o like antes do pai e a Ashley se tornarmos... Aqueles caras que ficam com o martelo. Eu esqueci o nome. Juízes? Juízes! Juízes! Antes de eu e da Ashley virar um Juízes em 4 segundos, você tem que deixar o like, clicar no botão de se inscrever-se... No sininho em todas as notificações... E pra não perder o vídeo, valendo! 1, 2, 4, 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus, hoje eu estou pronto pra julgar todo mundo! Ordem! Ordem! Ordem do tribunal! Vamos, galera! Quero ver quem merece ir pro céu e quem vai lá pra baixo com o beisebol! Eu sempre quis fazer isso! Então, bora lá! Vamos lá, começando aqui, galera, já estamos com o Rick Mori! Oh, my God! Toque para julgar! Eu vou começar, tá, Ashley? Tá! Vive arrotando! É, depende, se a pessoa tiver um pobrema na barriga, pra mim, vai pro céu! Não, claro, vai pro céu! Por quê? Olha, ele só rota! Todo mundo rota, a Sofia rota agora, vai, vai pro... Mas ele é rota toda hora! Péssimo exemplo para seu neto! Ai, não! É eu que estou jogando pra ele! Ah, é verdade! Eu dei um ponto de... Eu dei ponto pra ele do mal! Se transforma em um pepino para fugir de problemas familiares! É uma ótima ideia, eu gostei disso, vai pro céu! O quê? Pra fugir de problemas familiares, ele se torna com a pina! Vai para o céu! Você tem que levar ali! Eu vou para o céu! É, a única coisa foi o péssimo exemplo, que ele estava bebendo bebidas para adultos na frente de crianças! Isso é um péssimo exemplo! Agora com vocês, a juíza... Ashley! Vamos lá, Ashley! Vamos para o dia do julgamento! Quem você vai julgar? Vamos ver? Deixa eu ver aí! Vai! Oh, meu Deus! A Billie Eilish! O que você fala o nome dela? Billie Eilish! Billie Eilish! Para, 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 para! Mas não dá, porque tem que ir assistir propaganda! Isso eu vou me assistir! Vamos lá, agora nós vamos julgar a Billie Eilish! Vai lá, Ashley! Ela é ex-bibber, ela não gosta mais do Bieber! Oh, meu Deus! Eu não me importo! Sei lá, eu vou dar um... Um do céu? É, do céu, não faz mal! Senta nas pessoas que fazem flexão! Depende, a pessoa queria que ela sentasse para fazer flexão, porque às vezes pode ajudar! Não sei! Deu negativo? Uns quatro pontos! Quatro pontos negativo! Usa roupas soltas para evitar sua... Sensualizada! Sensualizada! Não entendi! Mas se ela usa roupas soltas, isso é bom, né? Eu gosto de usar roupas soltas! Roupas soltas é legal! Eu também gosto de roupas soltas! Cinco! Eu prefiro usar roupas confortáveis, não é mesmo? É, roupas confortáveis! Aquilo que fica me apertando... Ai, caga o Nico na roupa, fica me apertando, parece que eu vou explodir! Ela tem um ponto a mais para ir para o céu, então vai para o céu! Foi para o céu, junto com o Harry Potter que está no céu, a Dark Titã... Shrek! O Shrek e um cara que eu não sei quem é! Também não sei! Vamos para o próximo! Será que é o Michael Jordan? Olá, meu nome é Duke Armstrong, sou o fundador e CEO de uma empresa de startup! Cara, eu não sei agora! Eu vou te explicar, a gente vê se ele está falando a mentira ou a verdade! É o detector de mentiras! Se está no 1 ou 2, é porque ele está falando a verdade! Até o 4 e o 5, é mentira! Oh my God! Tem um detector de mentiras ali no canto! Está azul, editor! Olha isso, galera! Então ele está mentindo, é mentira, Ashley! Está bem! Estou desempregado! Viu um jovem roubar a bolsa de uma senhora! E aí, é verdade ou mentira? É verdade! Verdade, está entre o 1 e o 2! Então, olha o detector de mentira apontando o 1 e o 2, é verdade o que ele está falando! Correto! Intervi imediatamente e peguei o ladrão! Epa! Está vendo que a cara dele está diferente, ele está com os olhos assim, contando a mentira e ele está com os olhos estralados! Mentiroso! Mentiroso! Ok, talvez eu tenha esperado um pouco! Não tem claro a gente mentir com o ladrão! Você está mentindo para mim, né cara? Eu estou vendo a sua cara que você está mentindo! Eu sou um juiz com um detector de mentiras e eu morri em você! Você está mentindo! Sim! Eu estava com medo! Segurei o ladrão para ele não fugir até a polícia chegar! Oh! Agora você está falando a verdade! Está vendo a cara dele de calmo, está falando sereno, de verdade, de verdade! Está bravo assim, descobriram a verdade! Devolvi a bolsa da senhora, não toquei em nada! Mentiroso! Olha! Esse cara é muito mentiroso e muito do mal, galera! Como que ele mexeu na bolsa da mulher? Está bem! Peguei 20 dólares! Roubou a bolsa da mulher, você vai para o réu! É! Não podemos ser mal pessoas! Por isso temos que fazer coisas boas! Temos que fazer aquilo que gostaríamos que fizessem para nós! Só coisas legais! Isso! Uma miranha! Spider-Man, galera! O que está acontecendo? Eu vou julgar você? Eu vou julgar uma miranha! Então vai! Tornou-se um herói para ganhar dinheiro? Como assim? Ele se tornou-se um herói para ganhar dinheiro? Isso é mentira! Não apareceu no filme? Mentira! Mas a gente está no céu, não podemos julgar o que o céu está falando! O que? A gente foi nada! É que, assim, está escrito aqui na ficha dele, não é a gente que sabe o que ele fez da vida, né? Então tá bom, vai! Cinco pontos! A radiação em seu sangue causou a morte de sua esposa! Não, ele não tem culpa disso! Não tem culpa, vai para o céu! Não tem culpa! É só eu que estou julgando? Gosta de beijos de cabeça para baixo! Normal, ele é uma aranha! Não, é normal! Ele é um homem-aranha! Ele pode beijar! Não! Vai para o céu! É homem-aranha! Eu que decido! Quem vai mandar o Spider-Man lá para baixo? Vai lá! Vive dando spoilers! Opa! Cinco pontos! Cinco! Cinco! Coloquei dez! Recomeça uma dieta por dia! Não faz mal! Todo mundo faz isso! Escreve o celular dos amigos em banheiro de bar... Não, aí está de sacada! É errado! Malvado! Ih! Oh! É para o lugar ruim! Oh! Roda Regina! Roda Regina! Vai para o céu! Vai para o fogo! Vai para o céu! Vai para o fogo! O que ele fez de mal então? Dá spoiler! Vai para o céu! Não! Vai para o céu! O cara só contou spoiler! Quem nunca fez isso? Eu já contei spoiler! Ela contou spoiler e ainda escreveu o número dos amigos no bar para as pessoas procurarem para começar a ligar! Mas isso não justifica a pessoa ir para lá para baixo! É só uma pessoa... Justifica assim! Pessoa trolladora! Gostei dela! Trolladora! Vai para o próximo! Queime um salvinho! Meu Deus! Eu não faço a mínima ideia de quem é essa moça, mas eu já devia bilhar eles para o céu! Então vai para o céu! Você eu não sei quem é, nem você eu não sei quem é! Sei lá! O médico! Você jogou! Era um médico? Era um médico! Ele ajuda as pessoas, sua doida! Essa aí é uma enfermeira! É uma enfermeira pai! Está usando máscara! Caraca! Ela jogou um médico! E agora? Essa aí a gente fica doente! Não é verdade! O que que eu quero fazer? Coitadinho do médico! Foi para o lobby! Clica no botão de inscrever-se! Não esquece! No sininho! Então as notificações... Para a gente chegar a 300 mil inscritos! Bora pai gang! Se você já é inscrito e a palavra secreta desse vídeo é... Médico! Comenta médico! A gente vai cantando! Coraçãozinho! Vamos ver o próximo! Xinga médicos por ter medo de vacinas! Não faz mal! Xingar é feio! Mas vou colocar menos dois! Não sabe a propriedade por ser ruim em matemática! Pô! Não saber a propriedade é péssima em Goku! Pelo amor de Deus! E também não sabe matemática! Se casa para comer mais! Ah! Daí está de brincadeira! Está de brincadeira! Claro! Só para comer mais? Só para comer mais! Não! Não! Vai para o celular do Goku! Não! Ei! Meu nome é Jack Rain! Sou professor de ensino médio! Mentira! Olha o vector de mentiras está apontando! E também faço experimentos em voluntários! Isso é verdade! Verdade! Um dos voluntários cometeu suicídio! Mentira! Meu Deus! Está no 4.5! Ele é muito malvado! Ok! Ele morreu durante o experimento! Mas a culpa definitivamente não foi minha! Como assim velho? Bem! Em ventos infelizes ocorram durante experiências! A família dele recebeu uma bela adenização! Verdade! Eu tinha calculado tudo perfeitamente! Ele não deveria ter morrido! Oh! Mentira! Sim! O erro foi meu! Mas os cálculos estavam incorretos! Você não calculou nada certo! Você vai para baixo! Quem a gente manda? Fred Mercury queime um salve o meu! Deus do céu galera! Agora não sei! Quem é Fred Mercury? Joguei assim sorteado! Quem que é esse cara? Não faço a mínima ideia! Quem que esse cara está no pescoço? Ih! Esse aqui acho que é da prisão! Então o negócio é da prisão! Você vai para lá! Meu Deus! O Thanos! O Thanos vai para lá! Meu Deus! Vai para o réu! Yeah! Conseguimos! Próximo! Vem! Vem! Por que estou aqui? Sou apenas um professor de ensino médio! Também sabemos de seu outro empreendimento? Ou? E seu empreendimento de produção e venda? Isso aí! Pode falar isso aí! Sim! Também tem um lava-rápido! Seu parceiro confessou tudo! Você matou seus concorrentes! Eu vou... Seu parceiro confessou tudo! Vai! Não, Muriel! Vai pela tática! Aí! Aquele maldito! Ele me desfamou! Para se livrar de mim! Mas não vou falar mais nada! Encontramos o dinheiro que você enterrou! Então você não vai falar nada sobre as acusações de Fuss Gring! Eu vou nesse daqui! Isso! Vamos chegar ao ponto! Droga! Eu devia ter enterrado mais fundo! Ah! Eu herdei aquele dinheiro da minha família! Confesse! Você foi pego em flagrante! Ou suas digitais foram encontradas em pacote e armas! Suas digitais foram encontradas! Eu acho que é o melhor! Mais convincente! Está bem! Fiz tudo isso para pagar as contas dos hospitalários do meu filho! Agora! Você vai para um lugar ruim! Adeus! Adeus! É! Galera! Resumindo esse vídeo! Seja uma pessoa boa! E se você votar! Segundo a Ashley! Ficar rotando toda hora! Você já vai lá para baixo! Então! Melhor você nem... Dois pontos de lugarzinho ruim para você! Se depender da Ashley! Se for Homem-Aranha salvar a pessoa! Você vai lá para baixo! Então! Resumindo! Seja muito bom na sua vida! E aí galera! Sejam bem vindos ao canal! Vai dar uma jogada! 2.0! Está pegando fogo! Está pegando fogo! Vamos ver quem vai para o céu! Está pegando fogo! Está pegando fogo! Está pegando fogo! Só que foi um pãozinho! Está pegando fogo! Está pegando fogo! E quem vem ruim! Vai lá para baixo! Que hoje nós somos os juízes! E antes do pai ir da... Ashley! Se transformar em... Anjos do bem! E em juízes! Eu sou o anjo! Você é o juiz! Você tem que deixar o like no desafio do like em 5 segundos! Valeu! 5! 4! 3! 2! 1! E... Já! Oh meu Deus! Eu sou um anjinho tão bonitinho! E eu sou um juiz! Se o número que for bonzinho eu vou levar lá para o céu! Porque eu... Vem comigo! Vem comigo! Isso mesmo! E você juiz? O que você vai fazer? Eu vou julgar as pessoas! Não me diga! É verdade! O juiz julga! Aham! Eu achei que o juiz... Juizava! Qual? Hahaha! Piadinha! Piadinha interna do céu! Hahaha! Muito bom! Vamos lá! Por que estou aqui? Sou apenas um professor do ensino médio! Aham! Também sabemos! A gente pode clicar na opção 1! Pfff! 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 Também sabemos de seu pre... Seu... Outro empreendimento e seu empreendimento de produção e venda! Vamos perguntar! Vamos perguntar! Opa! O coração dele está disparado! Do que você está falando? Às vezes também trabalho em lava rápido! Como assim? Lava rápido? Lava o quê? O que você está lavando? Você matou os seus concorrentes! Seu parceiro confessou tudo! Vamos colocar isso para ver! Meu Deus! Você está desesperado! Ha! Aquele maldito! Ele me defamou para se livrar de mim! Não vou falar mais nada! Olhe no tribunal! Por quê? Que isso? Você está batendo aonde esse negócio? Olhe no tribunal! Encontrou o dinheiro que você enterrou! Droga! Eu deveria ter enterrado mais fundo! Ah! Eu andei aquele dinheiro da minha família! Aham! Confesse! Você foi pega no flagrante! Para tudo aí! Está bem! Eu fiz tudo isso para pagar as contas hospitalares do meu... Não importa! Vai embora! Vai! Você vai para aquele lado! Não! Vai para o céu! Por quê? Não! Tchau! Ele fez para pagar as contas do filho dele! Quem disse que ele está falando a verdade dessa vez também? Isso é uma série! E na série o que acontece, editor? Eu sei lá! Nem eu sei! Eu também não sei! Agora vamos lá! Level 24 concluído! E o que a gente vai julgar agora, Ashley? Vamos julgar... O Homem de Ferro! Meu Deus! O que é isso? Alcoólico! Não! Eu acho que ele era alcoólico! Não pode! Muito malvado! Mentira! Não era! Mentira! Mas você falou... Não era! Porque eu conheço! Eu sou fã do Thanos Stark! Eu sei quem ele é! Mas... 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 Tá no juiz o sinal! Aqui no céu! Tudo que tá falando ali foi papai do céu que viu e os anjos! Ou seja, tudo verdade! Não era! Não era! Eu sou um amigo particular! Tô no Stark! Pô! É até parecido numa cena do filme! Coloca a cena do filme, editor, que eu apareci! Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha nele! Era eu lá! Olha aí! Tá vendo? Vamos lá! Depois dessa cena o editor merece aumento, hein? É verdade! Vamos lá! Agora quem que é essa mulher? Eu não sei quem é essa mulher! Eu não sei quem é, na verdade! Eu também não sei! Vamos ver! O que que ela fez? É uma cantora de K-Pop? Tem hábito de dançar quando a música toca! Tudo bem! Todo mundo... Todo mundo dança! Tudo bem! Tudo bem! Treina geralmente no tempo livre! Treina o quê? Treina pra cantar não! Tava pra cantar! Pra cantar? Muito bem! K-Pop! Deve ser K-Pop! Adora a tensão! Tá bom! Tá bom! Isso é do bem também! Não entendi! Tá meio... É! Tá julgado! Tá julgado meu tribunal! Eu sou muito bom! Se depender de mim todo mundo vai pro céu! O céu vai esperar só gente boa! E olha isso aí! Tá já tá! Já tá aqui! Tá na praia pra tá com esse tipo de roupa aí! Que que é isso? Saiu de casa aos 15 em busca do seu sonho! Tudo bem! Trabalhar! Mas ela saiu fora da casa! Nunca vai se voltar! Não! Menor de idade! Opa! Menor de idade não pode sair de casa! Sozinha é perigoso! Só maior de idade! Tornou-se cantora de sucesso apesar da professora do ensino fundamental dizer que ela não sabia cantar! Não faz mal! Só se tornou famosa! Tudo bem! Fundou uma organização de caridade! Ótimo! São de papo! É só boa! Isso aqui! Então ela vai pro céu! E não podemos jogar a capa do livro pela capa! Então ela vai pro céu! Porque ela ajudou! Fez uma coisa de caridade! Isso! A gente precisa ajudar aquelas pessoas que necessitam! Vamos pro próximo Ashley e Evelyn concluído! Não, valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! O Fluffy! O Fluffy não é! O Fluffy! O Fluffy! O Fluffy! O Fluffy! É o Luffy! Luffy! Isso que eu ia dizer! Esse é o clipe que a gente fez! Ei! Dos piratas! Joga um golpe e não sobra nada! Ei! Ei! Dos piratas! Market to Fluffy! Ei! Ei! Dos piratas! Vamos lá! A gente gravou esse clipe lá em Cancun, no México! Olha que chique! Vamos ver o que ele fez! Cancun se machuca para provar sua coragem! Isso não é bom! Isso não é bom! Tá se machucando! Não! Fica agressivo quando sente fome! Ah! Veja bem! A sua mãe fica agressiva quando sente fome! Rapaz! Eu tô com fome! Quem não fica agressivo? Eu falo é isso! Todo mundo fica agressivo quando tá com fome! Ingênuo! É! Não faz mais nem ingênuo! Então... Então é ingênuo! Ingênuo é tipo uma pessoa que é boba! Aham! Ingênuo! Então vai pro Celso! Não pode se machucar, né? Isso é feio! Só de pau! É o Luffy! A gente conhece o Luffy, galera! Ele é o rei, rei dos piratas! A gente não sabe o que é... Se você é bonzinho, comenta assim! Eu sou da Pai Game que a gente vai tá dando! Coraçãozinho! Tem uma frase que eu sempre penso e é bom pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo! Cada dia eu tento ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho! Cada dia que passa! E veja só! Minha filha me ama! Fala que me ama! Eu amo ele! Muito, muito, muito amo! Muito amo! Ele é o melhor pai do mundo! Ele é o melhor pai do mundo! Ele é o melhor pai do mundo! Ele deixa eu jogar videogame! Ele deixa eu jogar videogame! Viu, galera! Obrigado, guria! Foi tão rápido que eu não consegui pensar! Quem será o próximo do nosso tribunal? Ei, este é! Para tudo é o Batman! Você! Para tudo é ele! Não quero nem julgar o Batman! Porque o Batman a gente já conhece! Já sabe toda a história dele! O pai dele é um morcego! A mãe dele é uma vampira! Vamos ver essa mulher! Essa mulher aqui! Casa com um homem rico e velho pelo dinheiro dele! Não pode! Pode e não pode! Vou falar por quê! Por quê? Porque se ela ama o cara e ele é rico e velho, não muda! E ela também tem uma cara de meio velha! Mas olha! Ela não ama velho! Casa com um homem rico e velho pelo dinheiro dele! Não tem amor não pode! Tem que amar! Tem que amar! Senão ela vai ser infeliz! Dinheiro só dinheiro não vai trazer felicidade! Encontra novos amantes enquanto está casada! Estabelece uma fundação para vítimas de abuso com a herança do seu marido! É! Isso é bom né? É! Tá! Beleza! Agora e agora? Ficou meio a meio! Tem como jogar pro meio aqui? Tem que chamar Gabriel! Gabriel! Gersinho! Ninguém! É os outros anjos! Não estão galera! Vai comigo mesmo! Vai pra lá! Coitado da mulher! Foi pro fogo! Opa! PewDiePie? PewDiePie! Olha só! Um dos maiores youtubers do mundo! E... Presta atenção no nome dele! PewDiePie! PewDiePie! É eu galera! É eu também! É pai! Tem que ter pai no nome pra fazer sucesso! Vambora! Hell or Heaven! Vamos jogar ele! Adoro fazer comentários satíricos! O que é isso? Eu não faço a mínima ideia! Satíricos! Sarcásticos! Não faz mal! Tá no meio! Tá no meio! Faz mal! Grande apoiador de desenvolvedor de games independentes! Isso mesmo! Muito importante! Ajudando os gamers independentes a crescerem! O que é o saldo que está do lado dele? Não faz mínimo centímetro! E beleza! Vamos continuar! Vender o cachorro quente para realizar seus sonhos! Perfeito! É isso aí! Temos que trabalhar para realizar seus sonhos! Pô! PewDiePie! Tem como! Se eu fazer isso te tacar pra baixo! Papai do céu vai brigar comigo! Vai pra lá! Eu não entendo que eles mal vi um vídeo dele ou outro! Se crer que ele é famoso e ensinei que vende cachorro quente já ganhou moral! Salve de palmas PewDiePie! Vai fazer a alegria do... Papai do céu que fala inglês! Que eu não sei falar inglês não! Ele fala todas as línguas! Paratrógrafo! Que que é isso? É a palavra que eu acabei de inventar! Fala todas as línguas, todos os sinais! Paratrógrafo! Cara que fala tudo! Fala sim! Fala sim! Fala sim! Fala a língua da dança! Fala sim! Fala todas as línguas! Que que tá acontecendo aqui? Paratrógrafo! De um tribunal que inventa uma nova palavra! 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 Boa notícia! Palavra! Tá bom inventar isso também! Alô comenta aqui se chegou até esse pedaço do vídeo! Paratrógrafo! Que a gente vai tá dando... Coraçãozinho! É isso! Como se escreve isso? Boa pergunta! Paratrógrafo! Do jeito que fala! Vamos lá! Enviem morenos para o céu! Que isso! Que isso não! Vai todo mundo... Só por isso! Vai todo mundo pro céu! Não deixa! Não, não! Isso tá errado! Parei desse jogo já! Parei desse jogo! Acabou! Acabou o jogo! Pronto! Eu que mando o tribunal! Todo mundo é igual! Independente de qualquer coisa! São tantos iguais! E é isso! Não esquece! Clica no botão de subscrever-se! No sininho da indicações! E até o próximo vídeo! Filharada! Amamos vocês e... Tchau! Tchau! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Vem comigo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Vai! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai quem que geral! É! Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho!